Deus, quero minha herança, não importa quanto tempo é preciso esperar, Quero fazer como fez Caleb, por quarenta e cinco anos, não deixou seu coração envelhecer, E o tempo foi passando, os combates se findando, chegou para Josué e a sua dor, E o final que é meu, era terra de gigantes, mas tão forte como antes, Assumiu mais um combate, e tomou posse do que era seu, meu, Aquilo que é meu, ninguém irá roubar, agindo o meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Vou subir, conquistar, tomar posse de herança, rodar as grandezas de Deus, Vou pegar o arraial, por decreto real, o meu Senhor já me deu. Onde eu puser os pés do meu, o Senhor já me deu. Amém. Amém. Amém.